O ano dos 9 milhões de euros não deixa de ser um valor avultado? É um valor avultado. Se nós virmos, obviamente, aquilo que é o preço da construção hoje, se nós lançássemos hoje o concurso, custava mais 40%. Portanto, nós decidimos avançar com o edifício de espaços de concelho num momento certo, porque hoje, com o custo das matérias-primas, com o custo da falta de mão de obra e o custo da mão de obra, e, portanto, com tudo aquilo que tem sucedido, obviamente que se nós não tivéssemos lançado atempadamente, hoje estávamos a falar, se calhar, de mais de 40% no edifício.